Música Vai, vai, vai! Cuidado! 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 Vamos pra cima da mão, pessoal! Vamos de casa! Tô procurando dinaral de Vanya. Sou o Baldo. Deus te proteja. Tu viu? Como o povo lá na praça olhou pra o Baldo? Tu é cagado e cuspido do teu pai todinho. Meu pai tá em São Paulo. Teu pai verdadeiro morreu aqui nessas terras. Tua casa é onde tá teu sangue, onde tá tuas irmãs. Baldo tá morto, cê tá me entendendo? Só que a gente precisa... Ih! Desce! Esse caba por acaso é cangaceiro pra tá dando rola aí com nós? Esse caba aí é teu irmão! É teu irmão! Aceita a volta de teu irmão de Noral. Aqui todo mundo é carente, Baldo. Carente de tudo. Desgraça tem pra tudo que ela não tratará, cê sabe disso? Todo mundo fala isso, mas não vejo ninguém fazendo porra nenhuma. Tá na hora da gente reagir. Pela primeira vez na minha vida, tô fazendo a minha própria escolha. Cansei de obedecer você, cansei de obedecer a porra do general, do gerente do banco. Isso aqui é uma ação! Cansei de ter essa roupa engomada pra trabalhar todos os dias. Quem tá com o boleto atrasado aí nessa porra? Você não queria saber o que que eu faço? Isso aqui, ó! É por conta do banco, porra! Eu sou cangaceiro, assaltante de banco. Vem, 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 vem! Mão no banco! Mão no banco! Ai! Amarão, porra! Mão no banco! Essa vida só tem dois caminhos. E parece que você tá querendo do caixão. Agora toca fogo nessa porra! Mão no banco! O baldo! O dinheiro! Tá tudo na igreja! Tava na hora do filho de amar o vaqueiro aprender a ser macho! Meu sonho! O baldo! O vaqueiro! Essa terra aqui, ó! Tá no meu sangue, porra! Tchau! Tchau!